Fala pessoal, você que estava ansioso, esse agora é o momento. Sorteio do meu taco original, Maico de Teixeira de Freitas. Para participar do sorteio e aumentar suas chances, segue aí os seguintes passos. Entrar no perfil da DF Sinuca, seguir o perfil da DF Sinuca, curtir a foto oficial do sorteio, comentar a foto oficial marcando dois amigos que gostariam de ganhar o taco do Maico de Teixeira de Freitas. O sorteio vai rolar no dia 18 de 11 de 2021, às 15h, aqui no perfil da DF Sinuca. Quanto mais comentários, mais chances de ganhar. Galera, e lembrando que não pode repetir comentário, marcar perfil de famoso, marcar perfil de empresas, nem perfil fake news, beleza?